Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Cá estamos de volta pra mais um vídeo no canal E hoje pra falar mais uma vez sobre um game que parou a internet agora à tarde Já falei sobre ele aqui no canal em outra oportunidade Comentei da relação, das possíveis relações com Hideo Kojima Estamos aqui falando do game Abandoned, pessoal O que aconteceu agora? Vamos lá, porque o nome Kojima já é um dos assuntos mais comentados da internet E consequentemente esse jogo vem junto Porque a gente sabe, pessoal, que há quase um mês surgiu esse jogo Abandoned Tivemos algumas informações, o pessoal pesquisou bastante Eu fiz um vídeo aqui no canal trazendo as possíveis ligações As evidências que levavam ao Hideo Kojima estar por trás do estúdio chamado Blue Box Que é o estúdio que está desenvolvendo esse jogo Depois a Blue Box veio a público dizer que não Nós não temos ligações com o Hideo Kojima Muito menos com a Konami ou com Silent Hill Que nós não temos o direito de fazer Silent Hill Que é uma IP da Konami Deram uma desculpa Deixaram isso inclusive fixado em uma das redes sociais E depois, pessoal, meio que, né? A galera esqueceu ali A poeira baixou Eu mesmo já estava meio ali sem esperanças Que de fato tivesse relação com o Kojima E eles disseram que eles vão lançar um aplicativo Dentro do Playstation Para mostrar o trailer do jogo Olha só que maluquice Esse aplicativo já era para ter sido lançado Ele foi adiado E agora, pessoal, no dia 10 de agosto Esse aplicativo vai ser lançado E no dia 29 de julho você pode fazer o pré-download do aplicativo Mas o que aconteceu de fato? Hoje, galera, dia 27 de julho Data que eu estou enviando esse vídeo para o canal Eles publicaram uma imagem Do jogo chamado Abandoned Real-Time Experience E o que aconteceu? Olha o fundo dessa imagem, galera O que está aí no fundo desta imagem? Pois é, se você é fã de Metal Gear Certamente você viu aí, né? Que pode ser uma referência clara ao Snake Bom, pelo menos, galera, é o que eu imagino Você vê ali o tapa-olho e tudo mais E assim, pessoal Isso traz muitas dúvidas na comunidade As pessoas já começam a fazer ligações com o Kojima mais uma vez A gente vê no fundo ali Que de fato parece ser uma referência a Metal Gear Imagino eu Está rolando já esse rumor de ser um remake de Metal Gear Um remake de Silent Hill há muito tempo Isso já vem há um tempo A comunidade sendo fomentada com isso E agora o pessoal vem a Blue Box e mete essa imagem com essa referência E assim, galera O que isso aqui pode indicar? De fato ser um projeto de Hideo Kojima Já falei para vocês que não seria a primeira vez Que Hideo Kojima estaria anunciando o seu jogo de uma forma diferente Com o estúdio fake Ele fez a mesma coisa com a Metal Gear The Phantom Pain Como eu falei para vocês no primeiro vídeo que eu trouxe aqui no canal Eu explico certinho essa história Se você não está muito por dentro Eu recomendo que você assista esse vídeo Então pode ser de fato algo ligado com o Hideo Kojima Porém, pessoal Se não for nada ligado com o Hideo Kojima Blue Box Vocês Olha, vocês estão caçando problemas Porque assim Vocês já colocaram várias referências Que seria, né O projeto de vocês teria ligação com o Hideo Kojima Dizendo que as iniciais do novo projeto Começa com S E termina com L Todo mundo ali fazendo associação com o Silent Hill Depois vocês vieram a público dizer que não Não temos ligação com o Silent Hill E tudo mais E agora vocês vêm aí E colocam essa imagem Assim, pessoal É complicado Se de fato esse projeto Não for algo associado ao Hideo Kojima É muito nítido que a Blue Box Tá surfando no market Tá pegando e usando o Hideo Kojima como market Isso é muito claro É muito claro E eu pelo menos não acho bacana Eu acho que é assim É muito perigoso na verdade Porque se sai o jogo E é um jogo, vai, médio Não é um jogo bom Mas não é um jogo horrível Vamos colocar assim É A galera que vai jogar Já vai vir com o pé atrás Vai vir meio assim Ah, esse é o game que Usou o nome do Kojima lá Pra fazer o market e tal Não, não é legal Não é bom Então isso aqui pode ser uma marca Muito negativa e perigosa Pro jogo Então Eu fico pensando nisso Acho que a Blue Box Se de fato Não tiver ligação nenhuma Com o Hideo Kojima Eles estão sendo Bem ousados Bem ousados Mas assim pessoal Sinceramente Vendo tudo que está acontecendo E tudo que está rolando Eu acredito que tem alguma coisa Porque não é possível Todas as evidências Tudo que a Blue Box Meio que deixa claro né Até se você Entrar aqui no Canal do Youtube deles Você vai ver que É uma colina né A imagem Do banner deles São muitas evidências Que levam a Silent Hill Que levam a Hideo Kojima Mas é aquilo pessoal Muitas dessas evidências Foram coisas que os fãs Procuraram loucamente Para encontrar E a gente sabe Que quando a gente quer Encontrar alguma coisa A gente consegue né Então pode ser que não tenha Nada a ver Mas ali da gente ficar Pensando e procurando A gente encontra Mas de fato Tem evidências que levam Ao Hideo Kojima Só que o grande problema É a própria Blue Box Vira público E ficar instigando E ficar instigando Ó O Kojima está aqui Tem alguma ligação É Silent Hill É Metal Gear Então de fato Eu espero que seja Algo com o Kojima Senão vai ser um período Bem complicado Para a Blue Box E assim Eu particularmente Acho que eles Estão procurando O que eles querem Eles estão conseguindo No caso aí Mídia Falei para vocês O assunto mais comentado Hoje na internet Um dos nomes Mais comentados Da internet Já é Kojima E consequentemente Pessoal Como que Abandoned Um jogo ali De uma equipe Pequena De um estúdio Pequeno Que nunca fez Um jogo Para videogame Como que esse jogo Conseguiu o apoio Da Sony De receber apoio De outras desenvolvedoras Porque a Sony E dúvidas Que vão surgindo No dia 10 de agosto A gente vai descobrir Essa parada De ter um trailer Um aplicativo Para ser mostrado Num trailer Isso aqui é muito Hideo Kojima É muito Kojima Olha o que ele fez Com o Silent Hill Que ele ia lançar Que lançou lá a demo E todo mundo Só descobria Que era o Silent Hill Depois que zerasse a demo Que era cheia De mistérios Para você resolver Tinha a parte Que você tinha que falar No microfone No controle Do Playstation Então é muito A cara de Hideo Kojima A Blue Box Pode estar tentando Copiar o Kojima Perfeitamente Né Pode ser que eles Estão fazendo isso E estão surfando na onda Mas É complicado É complicado Eu acho que Hideo Kojima Está por trás Disso aqui Se não estiver Blue Box Vocês procuraram Confusão aí Com a comunidade E olha Vai ser difícil Vocês conseguirem Se redimir A não ser que o jogo Seja muito bom Seja uma obra-prima Seja um jogo excelente Senão a galera Vai pegar no pé Eu tenho Absoluta certeza disso Então assim pessoal É aguardar Dia 10 de agosto Está chegando Dia 29 de julho Dá para fazer o download Já o pré-download Desse aplicativo É Não duvido nada Que baixando o pré-download Já vai ter mais pistas Já vai ter alguma coisa No aplicativo Na entrada Que você vai ver E vai levar a algum lugar Se for do Kojima Podem ter certeza Que sei lá Vai por um meio De você Entrar Desvendar esse negócio Para ver o trailer Antes do dia 10 Eu não duvido nada Do Hideo Kojima Então Vamos aguardar Eu pretendo trazer Esse aplicativo Para vocês Aqui no canal Mas Comenta aí O que vocês acham Sobre isso Acham que de fato É Hideo Kojima Está por trás disso Pessoal Vai ser Silent Hill Vai ser Metal Gear Remake O que vocês acham Que pode ser Que vai sair daqui Eu acho que Metal Gear Difícil O remake Porque Kojima Estaria por trás Do remake Do Metal Gear Entendeu Ou a Blue Box Vai fazer o remake Do Metal Gear Talvez Não sei galera Mas Comenta aí embaixo No campo dos comentários A opinião de vocês Quero saber Acham que a Blue Box Pode se dar mal Caso não tenha Nenhuma ligação Com o Kojima Fala aí Que eu estou curioso No mais é isso pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço Para todo mundo Eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu Falou E see ya